Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje venho então falar-vos sobre o julgamento do Johnny Depp e Amber Heard. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Estou um bocadinho nervosa, estou, porque eu já não gravo o vídeo há mais de 3 meses e, portanto, já não estou muito habituada a estas andanças, ok? Não me julguem, mas pronto, espero que esteja tudo bem convosco. A última vez que eu estive aqui estava um bocadinho diferente, como podem ver o meu cabelito está de volta, estou leira novamente, estou muito feliz. E pronto, isto tem alguma coisa a ver com o vídeo de hoje? Não, não tem nada a ver, mas pronto, se vocês acharem como eu sou, eu gosto devagar. É isso. Outro ponto também bastante importante, como podem ver, estamos aqui a gravar na minha cozinha, é verdade, eu devo ser a única anormal que faz um vídeo na cozinha, mas realmente eu não aguento estar naquele quarto. Está muito calor e, portanto, é isso. Eu acho que agora, durante esta altura do verão, é mesmo aqui que eu vou gravar. Portanto, já agora digam-me o que é que vocês acham do cenário. Eu acho que não está assim tão mal, não é? Pronto, nota-se que é uma cozinha, mas pronto, até está disfarçado, acho eu. E, se calhar, este era aquele momento em que parávamos de divagar e que passávamos, então, para o caso de hoje, não é verdade? Sim, Joana, de facto, é uma ótima ideia. Obrigada. Então, malta, como eu disse no início deste vídeo, hoje venho, então, falar sobre o caso do Johnny Depp e da Amber Heard. E, então, como vocês sabem, o julgamento foi bastante recente e eu disse-vos no Instagram que vinha, então, falar sobre este caso. E, então, durante o vídeo de hoje, vou falar-vos sobre o caso desde o início até ao fim. Claro que não vou conseguir falar sobre tudo, 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 porque existe realmente muita informação à volta deste caso, mas vou, sem dúvida alguma, dar o meu melhor e, portanto, espero muito que vocês gostem. Antes de começarmos, não se esqueçam, claro, de deixar desde já o vosso grande like e de subscreverem ao canal para se juntarem aqui à Famelga Pratas. Fazemos vídeos de tudo e mais alguma coisa, crime, moda, beleza, enfim. Todo o meu canal é uma grande mixangada, mas vale a pena, eu prometo. Portanto, podem subscrever, tá? E de ativar também as notificações para não perderem os próximos vídeos, que, na verdade, não têm saído muitos, não é? Vamos ser honestos, mas vamos tentar melhorar isso, não é verdade? É. E, agora sim, vamos, então, passar para o caso de hoje. O Johnny Depp nasceu em Owensboro a dia 9 de junho de 1963 e é um ator, músico e produtor de cinema. Como muitos de vocês devem saber, ele ficou realmente muito conhecido por interpretar o capitão Jack Sparrow na franquia Piratas das Caraíbas e também participou em muitos outros filmes conhecidos como Edward Scissorhands, Fantastic Beasts e Where to Find Them, Charlie and the Chocolate Factory e um papel também bastante notório foi o chapeleiro maluco nos filmes Alice no País das Maravilhas. Os seus pais eram, então, John Christopher Depp, que era um engenheiro, e Betty Sue Palmer. Quando tinha apenas 13 anos, ele mudou-se com a família para a Flórida, após a separação dos seus pais e, um ano antes disto ter acontecido, os pais ofereceram-lhe, então, a sua primeira guitarra. Isto porque, desde a sua adolescência, o Johnny Depp decidiu, então, que queria ser guitarrista e isso realmente afetou os seus estudos porque ele já não queria andar na escola devido a isso. Foi, então, aos 16 anos que ele formou o seu primeiro grupo, que se chamava The Flames, que, mais tarde, mudou para The Kids e, finalmente, para Six Gun Method. Em 1983, pouco depois de ter chegado, então, a Los Angeles, ele conheceu uma mulher que se chamava Lori Ann Ellison, com quem se casou, mais tarde, aos 20 anos de idade. A Lori era, então, uma maquilhadora e o casamento deles durou cerca de 2 anos e, na verdade, foi a Lori que apresentou o Johnny Depp ao Nicolas Cage, que, como vocês sabem, também é um ator bastante conhecido e foi devido a isto que o Johnny Depp conseguiu, então, o seu primeiro casting para o seu primeiro filme, que foi, então, A Nightmare on Elm Street. E, ao longo da sua vida, o Johnny teve vários relacionamentos, como, certamente, vocês devem saber e, na verdade, com nomes bastante conhecidos, como, por exemplo, Cheryl Fenn, com quem namorou durante 3 anos e chegou a ficar noivo. Ele teve, também, um relacionamento com Jennifer Grey, com quem namorou durante 1 ano, penso eu e, depois, teve um relacionamento com a atriz Winona Ryder, que, também, foi um relacionamento bastante notório que ele teve e eles, inclusivamente, chegaram a viver juntos durante alguns anos e ficaram noivos. No entanto, o noivado terminou em 1993. E, eu não sei se vocês se recordam desta situação, eu vou tocar neste assunto, porque, mais à frente, também vai ser importante neste vídeo, que foi, então, na altura em que o Johnny Depp namorava com a Winona, ele fez uma tatuagem no seu braço com o nome dela, não é? E, mais tarde, quando eles separaram, ele disfarçou e fez algo do género, tipo wine, e meteu lá uma garrafa de vinho. Pronto, acho curioso e, realmente, vai ser importante mais à frente. Portanto, decidi partilhar, também, esta nota. Mais tarde, ele teve, também, um relacionamento com o modelo Kate Moss, que ele conheceu em Nova Iorque, em janeiro de 1994, e namoraram-no durante 4 anos e meio. Após o fim do relacionamento com a Kate, eventualmente, ele conheceu a cantora e atriz francesa Vanessa Paradis. Eu digo Paradis, desculpem se não for assim, ok? Mas, é assim que eu digo o nome dela. E, pronto, eles conheceram-se, então, num hotel em Paris, enquanto o Johnny estava, então, a gravar um filme. E, 3 meses depois, ela ficou grávida da primeira filha do casal, que foi, então, a Lily Rose Melody Depp, que nasceu no dia 27 de maio de 1999. E este relacionamento foi bastante sério. Só para vocês terem uma noção, a Vanessa e o Johnny ficaram juntos durante 14 anos, mais ou menos. E, portanto, foi um relacionamento mesmo muito, muito sério. E, mais tarde, tiveram, então, o segundo filho, que se chama John Jack Christopher Depp, que nasceu no dia 9 de abril de 2002. E, agora, vou, então, falar-vos um bocadinho em relação à Amber Heard. E a Amber nasceu em Austin no dia 22 de abril de 1986. E é uma atriz e modelo norte-americana. O seu pai chamava-se David e era empreiteiro. E a sua mãe chamava-se, então, Paige, que era uma pesquisadora de internet para o Estado. A Amber estudou na St. Michael's Catholic Academy em Austin, no Texas. E, durante a sua adolescência, ela participou ativamente no departamento de teatro da escola e apareceu em comerciais e campanhas locais. Quando tinha, então, 16 anos, a sua melhor amiga, infelizmente, faleceu num acidente de carro, o que teve, realmente, um grande, grande impacto na vida da Amber. E, no seguimento deste acontecimento, a Amber, que, enfim, foi criada como católica a sua vida inteira, ela decidiu, então, tornar-se uma pessoa ateia. E, aos 16 anos, ela deixou, então, os estudos e decidiu ir para Nova York com o objetivo de iniciar uma carreira de modelo. No entanto, mais tarde, ela mudou de ideias e percebeu que, realmente, aquilo que ela queria fazer era representar e, portanto, acabou por se mudar depois para Los Angeles para começar, então, a sua carreira como atriz. Ela desempenhou o papel principal em All the Boys Love Mandy Lane, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2006 e o seu primeiro papel de destaque na televisão surgiu em 2007 numa série que se chamava Ida and Palms, onde interpretou, então, a personagem Greta Matthews. E a Amber começou, realmente, a ficar mais conhecida em 2008 pelos filmes Never Back Down e Pineapple Express, com o Seth Rogen e James Franco. Em 2009, protagonizou The Stepfather e também teve um pequeno papel na comédia de horror que se chama, então, Zombieland. E, em seguida, entrou também em The Jonases e Unsoon The Darkness. E, na verdade, eu lembro-me super bem deste filme. Acho que foi o... acho não, tenho a certeza que foi a primeira vez que eu vi um filme de Amber Heard e nem faz muito o meu género de filme, mas, enfim, é um filme simplesmente horrível sobre tráfico sexual e, assim, e, pronto, foi, realmente, esse o primeiro filme que eu vi dela, mas, enfim, eu já o partilhar. E, de uma forma bastante geral, ela participou ainda em vários filmes, sendo que um deles foi The Rum Diary com o Johnny Depp. E, mais recentemente, ela interpretou, então, a Princesa Mera nos filmes da Liga de Justiça e o Aquaman, que acredito ser, realmente, o papel mais conhecido da Amber Heard. E, então, estamos, então, aqui a falar de duas estrelas de Hollywood bastante conhecidas, uma mais do que a outra, obviamente, porque o Johnny Depp era muito mais conhecido do que a Amber, apesar de que, nesta altura, sem dúvida alguma, a Amber estava a começar a ficar mais conhecida, desde também que entrou no Aquaman e isso tudo. E, então, a pergunta aqui é como é que a Amber e o Johnny Depp se conheceram? Como vos tinha dito anteriormente, o Johnny Depp e a Amber Heard fizeram um filme em conjunto e foi precisamente aí que eles se conheceram, portanto, em 2009, durante as filmagens do filme The Rum Diary. No início da relação deles existia, claramente, uma grande química entre os dois e tudo começou num momento em que eles se beijaram numa cena deste filme e esta cena do filme, basicamente, passava-se no chuveiro e o que aconteceu foi que a Amber, portanto, neste caso, a personagem, não é que a Amber estava a interpretar, aproxima-se o Johnny e eles beijaram-se e a conclusão deste beijo foi que tanto o Johnny como a Amber dizem que este beijo foi bastante real, portanto, ali, durante alguns segundos, eles esqueceram-se de que estavam a interpretar as suas personagens. Após esta cena do beijo, a Amber foi ter com o Johnny à relote dele, eles beberam um copo e, basicamente, voltaram-se a beijar. Durante esta altura, ambos estavam comprometidos, no entanto, isso não foi um impedimento para eles, sendo que eles começaram, então, a namorar em 2012. Em 2013, o Johnny Depp separa-se, então, da Vanessa, com quem tem dois filhos e, logo após o fim deste relacionamento, eles começaram a estar juntos, portanto, o Johnny e a Amber. Eles casaram-se em Fevereiro de 2015 e o casamento foi numa ilha privada do Johnny que ele tinha, então, nas Bahamas e, mais tarde, eles foram, então, para a Austrália e, na altura, o Johnny estava, então, a gravar Os Piratas das Caraíbas e eles estiveram numa casa que era alugada, portanto, não era uma casa deles e, na verdade, aquilo não correu nada, nada bem na Austrália. Isto é um bocadinho difícil de explicar, mas, basicamente, houve uma grande confusão entre o Johnny e a Amber e o governo australiano e, isto tudo, por causa dos cães deles, porque, daquilo que eu consegui perceber, o Johnny e a Amber levaram os cães para a Austrália de forma ilegal e, na altura, isto foi bastante noticiado, inclusivamente, houve lá uma cena em que o governo queria prender a Amber e isso tudo e, basicamente, nesta altura, a reputação do Johnny e da Amber na Austrália não estava lá muito boa, não é? Porque, basicamente, o que se deu a entender foi que o povo na Austrália achava que, enfim, estávamos aqui a falar de duas estrelas de Hollywood, não é? Que tinham mania que, por serem quem eram, que podiam fazer aquilo que queriam e, realmente, isto foi algo que causou algum atrito entre eles e o governo australiano. De fora, esta situação parecia, realmente, um bocadinho ridícula, não é? No entanto, naquela altura, ninguém sabia, realmente, o que estava a acontecer porque, na verdade, estava a acontecer algo muito mais grave na Austrália que só veio a público mais tarde. E foi, então, no dia 27 de maio de 2016 que a Amber foi à polícia e foi neste preciso momento em que o mundo realmente soube que a Amber tinha pedido o divórcio e que estava a acusar o Johnny Depp de violência doméstica ao ponto de ter tanto medo dele que, inclusivamente, pediu uma ordem de restrição. Quando ela estava a sair da esquadra dela estavam lá imensos jornalistas e a Amber tinha, então, uma nódula negra na sua cara e, segundo ela, o Johnny é que lhe tinha causado essa nódula negra ao atirar-lhe um telefone à cara e, pronto, basicamente, ela disse que esta não tinha sido a primeira vez que o Johnny a tinha agredido e foi, então, nesta altura que realmente começaram a surgir algumas gravações que mostravam um lado do Johnny Depp que o mundo não conhecia de todo e, exemplo disso, é também aquele vídeo que surgiu do Johnny Depp a bater com as portas dos móveis da cozinha. O que é isso? você sabe que? Você está aqui? Não. Então não aconteceu isso? Você está certo. Eu só me woke up e você foi tão feliz e feliz. Nós não estamos ainda lutando. Tudo eu fiz foi dizer sorry. Foi isso que aconteceu? Você está aqui? Eu não acho que isso. Eu não sou doente. Eu não sei a prova. Você tem que gigante mesmo. Você está brincando o que? Você está brincando o morrinho? Você está a converse para isso? Você está isso? Eu só estou brincando. Você está brincando? Você está brincando? E na altura o que aconteceu foi que quando estas acusações surgiram publicamente o Johnny negou todas as acusações e na verdade eu recordo-me bastante bem desta altura quando isto aconteceu porque a minha irmã sempre foi uma grande fã do Johnny Depp eu também sou fã do Johnny Depp mas a minha irmã, enfim, era tudo um outro nível, estão a perceber e realmente recordo-me da minha irmã na altura quando isto aconteceu estar a falar comigo sobre este assunto e disse que estava super chocada e que esperava que isto não fosse verdade, não é? Mas realmente na altura em que surgiram as gravações ficou toda a gente um bocado chocada, não é? E então, pronto, foi realmente uma altura que não foi mesmo nada, nada fácil para o Johnny Depp Apesar disto tudo, eles conseguiram então chegar a um acordo e ambos divulgaram uma declaração em conjunto onde diziam então o seguinte O nosso relacionamento era intensamente apaixonado e periodicamente volátil mas sempre vinculado por amor Nenhuma das partes fez falsas acusações para ganho financeiro Nunca houve qualquer intenção de dano físico ou emocional E devido a este acordo que existiu, o Johnny teve então de pagar a Amber 7 milhões de dólares que na altura ela prometeu que ia doar à União Americana das Liberdades Civis e também ao Hospital Infantil de Los Angeles, portanto a instituições de caridade que mais tarde também, enfim, se veio a saber que não foi exatamente isto que aconteceu mas pronto, depois mais à frente falo sobre esse ponto também E este acordo que existiu incluiu também um acordo de confidencialidade que impedia então que qualquer uma das partes de discutir publicamente o seu relacionamento e foi então em 2017 que o divórcio foi finalmente finalizado E seria de esperar, não é malta? Que esta história acabasse por aqui uma vez que ambos continuaram a sua vida normalmente A Amber foi nesta altura que ela conseguiu o papel para o filme do Aquaman e o Johnny Depp andava também em algumas negociações com a Disney para fazer mais um filme dos Piratas das Caraíbas e ao mesmo tempo também com a J.K. Rowling para fazer o franchising dos crimes de Grindelwald e então, pronto, seria realmente esperar que a coisa acabasse por aqui estavam os doidos aqui com a vida normalmente no entanto, não foi exatamente isso que aconteceu e vocês já vão saber o porquê E foi então no início do ano 2018 que tudo mudou quando um editor executivo do jornal The Sun escreveu um artigo em que perguntava como é que a J.K. Rowling que era uma pessoa que já tinha falado publicamente acerca de violência doméstica continuava a trabalhar com o Johnny tendo em conta as acusações que tinham ocorrido em 2016 e foi então devido a isto, a este artigo que a vida do Johnny Depp mudou drasticamente devido a toda esta situação o Johnny acusou o The Sun por difamação e foram a tribunal, incluindo a Amber que também foi e este julgamento aconteceu na Inglaterra e já se tinha falado sobre, enfim, várias questões que também se falaram no julgamento mais recente que aconteceu agora em 2022 e enfim, durante estes julgamentos já falaram sobre várias questões como a questão das fezes na cama e também o episódio que aconteceu na Austrália e na altura a Amber mostrou várias fotografias do Johnny completamente inconsciente devido ao uso de álcool e também de drogas e mostrou também fotografias da altura em que ela estava a sofrer agressões por parte do Johnny A equipa do Johnny Depp na altura também mostrou provas de abuso por parte da Amber no entanto, o resultado deste julgamento em Londres não foi de todo positivo para o Johnny Depp e portanto, ao fim de 15 dias de julgamento o juiz acreditou na credibilidade da Amber e o Johnny Depp perdeu então este caso e isto de facto teve um impacto muito, muito negativo na vida e na carreira do Johnny Depp porque no fundo ele foi a este julgamento com o objetivo de limpar o seu nome no entanto, o resultado foi exatamente o oposto portanto, o juiz acreditou na Amber e explicou publicamente o porquê de acreditar na Amber e foi realmente a partir deste momento que a reputação do Johnny foi por água abaixo porque, enfim, veio tudo a público mas apenas a versão em que a Amber estava a dizer a verdade tanto que logo a seguir ao julgamento o The Sun lança uma capa em que se chama o Johnny Depp de Wife Beater e a grande diferença desta capa para o primeiro artigo que o The Sun tinha lançado foi que realmente, neste momento toda a gente acreditava que isto era realmente verdade porque existia um juiz que dizia publicamente que todas as alegações da Amber eram verdade e portanto, esta foi uma altura realmente muito complicada para o Johnny principalmente na Inglaterra porque toda a gente achava que ele era um wife beater e, enfim, acabou por ser um pouco o rótulo dele, por assim dizer e portanto, sim, não foi nada fácil para o Johnny nessa altura ainda assim, o Johnny não desistiu e decidiu, então, acusar diretamente a Amber de difamação devido a um artigo que ela escreveu para o Washington Post sobre a violência doméstica neste artigo, a Amber descreveu, então, a sua experiência com o abuso físico e emocional no entanto, ela não citou o nome do Johnny Depp diretamente no entanto, como é óbvio, não é? a maioria percebeu a quem é que ela se estava a referir devido aos acontecimentos que já tinham acontecido no passado este julgamento, por sua vez, aconteceu nos Estados Unidos da América e começou, então, este ano portanto, em 2022 acredito que muitos de vocês tenham acompanhado o julgamento eu acompanhei, não consegui ver tudo, não é? devido, enfim, o julgamento era o dia inteiro, praticamente e depois me existia uma diferença horária portanto, eu durante o dia não conseguia ver e só conseguia ver ao vivo quando chegava à casa do trabalho portanto, ainda apanhava ali um bom bocado de julgamento e pronto, depois acabava por ver um bocado os resumos e sei que muitos de vocês também acompanharam e na altura também fui apartando os links dos directs e isso tudo para verem também o julgamento e realmente este julgamento, ao contrário do primeiro foi transmitido ao vivo no YouTube para o mundo inteiro portanto, desta vez, o mundo inteiro viu o que se passou dentro daquela sala o Johnny começou então o processo e pediu uma indenização de 50 milhões de dólares e a Amber, como resposta deu então a entrada de uma contração no valor de 100 milhões de dólares acusando então o advogado Adam Waldman que era então o advogado que representava o Johnny Depp naquela época portanto, antes deste segundo julgamento e acusou-o então de ter feito três declarações infamatórias contra ela no Daily Mail e portanto, de um lado, tínhamos a Amber que mantinha a sua história de que sofria abusos por parte do Johnny e do outro lado, tínhamos então o Johnny que dizia que era tudo uma grande mentira que a relação não era de todo perfeita mas que ele nunca tinha agredido a Amber e que na verdade a vítima nesta relação era ele e que tudo isto difamou o seu nome e prejudicou não só a sua vida pessoal como também a sua carreira e portanto, no fundo ao longo deste julgamento a pergunta principal não é é, no fundo, se acreditamos que a Amber era vítima de abuso ou não e isso então iria responder à última questão que era se, de facto, as alegações da Amber tinham efetivamente difamado o Johnny e o tinham prejudicado tanto a nível pessoal como a nível profissional no início deste julgamento não é como qualquer outro julgamento começamos então com as declarações de abertura tanto do lado do Johnny como do lado da Amber e neste caso tanto de um lado como do outro os dois advogados falaram na sessão de abertura portanto, do lado do Johnny tínhamos os advogados Ben Shu e também a Camille Vasquez e do lado da Amber tínhamos então o Ben Roddenborn e a Elaine Bradhoft na primeira parte da sessão de abertura na primeira parte da sessão de abertura a equipa do Johnny Depp disse então que todas as alegações por parte da Amber eram difamatórias para o Johnny e explicaram então o que é que aconteceu à sua vida como resultado de todos os eventos deste caso disseram também que as evidências iriam mostrar que a verdadeira agressora neste relacionamento era a Amber e que no fundo tinha inventado toda esta história dela ser uma vítima e que todas as evidências iriam também mostrar que o Johnny nunca foi acusado de violência doméstica nos seus relacionamentos anteriores e portanto, de uma forma bastante geral de acordo com a equipa legal do Johnny Depp a Amber era então uma mulher muito dramática exagerada e uma pessoa abusiva tanto a nível psicológico como a nível físico e que as evidências iriam mostrar precisamente isso e iriam mostrar que o Johnny Depp tentou fugir dela várias vezes mas que ela ia atrás dele sempre à procura do conflito do lado da Amber Heard a Roddenburn começou então por dizer que a Amber estava a dizer a verdade sobre o Johnny Depp e que o artigo de opinião que ela escreveu para o Washington Post não era de todo sobre o Johnny Depp mas sim um artigo sobre o movimento MeToo e também sobre violência doméstica no fundo que ela estava a falar sobre assuntos importantes para a sociedade mas não tinha, enfim, feito nenhuma citação ao nome do Johnny Depp e portanto, para tentar resumir aqui um pouco o julgamento, não é? porque como eu já vos disse não quero que este vídeo fique muito longo vou falar sobre aqueles que eu considero os momentos-chave deste julgamento e falar sobre os dois lados e portanto, o primeiro momento-chave que eu achei realmente muito importante neste julgamento foi então a questão da primeira agressão do você lembra o primeiro time que ele physically hit você? yes I asked him about the tattoo he has on his arm he said it says, why no it says, why no and I laughed and slapped me across the face he said, you think it's so funny you think it's funny, bitch you think you're a funny, bitch and he slapped me again God, did he just hit me? no I knew it was wrong and I knew that I had to leave him and that's what broke my heart because I didn't want to leave him e segundo a Amber a primeira vez que o Johnny lhe bateu foi quando ela perguntou sobre a tatuagem que ele tinha da Wynonna daí houve-se ter dito no início deste vídeo que, enfim quis falar sobre essa questão da tatuagem da Wynonna e basicamente ela começou a rir-se e depois o Johnny deu-lhe uma chapada e começou a perguntar-lhe se ela achava piada e deu-lhe outra chapada a seguir enquanto lhe chamava nomes horríveis Quando did Miss Heard's behavior towards you begin to change? I think things first things started coming up and it was I was suddenly just wrong about everything There were several occasions where Miss Heard would tell me what a bad father I was and that I had no idea how to parent it's to slice you up it's to bring you down it's to demean you O Johnny, por outro lado diz que tudo começou quando de repente ele estava sempre errado sobretudo em mais alguma coisa e ele contou então neste julgamento que a Amber começou a dizer que ele era um pai mau e que não sabia ir tocar os seus filhos portanto, no fundo que estava constantemente a mandá-lo abaixo e ao longo do julgamento tivemos várias testemunhas que falaram sobre aquilo que era a sua perceção da relação deles os dois e, por exemplo, a irmã do Johnny Depp testemunhou que assistiu a momentos em que a Amber o tratava realmente muito mal e que lhe chamava muitos nomes um dos guarda-costas também disse que era sempre ela a começar as discussões e o próprio Johnny Depp testemunhou que ele não era o agressor mas sim a vítima e que, enfim ela lhe dava imensas chapadas atirava-lhe coisas à cara como, por exemplo, o comando da televisão e ele diz que começou a fazer o mesmo que fazia em criança que era, basicamente fugir e, enfim retirar-se da situação ainda a propósito do testemunho da irmã do Johnny ela disse que a mãe deles era uma pessoa muito agressiva e violenta que, inclusivamente lhes batia e, segundo o que ela disse a Betty portanto, a mãe do Johnny Depp também tinha um relacionamento bastante abusivo com o seu marido e não aceitava ser questionada em relação a isso e conta, então que eles, basicamente escondiam-se da sua mãe houve, inclusivamente um momento em que lhe perguntaram se o Johnny Depp alguma vez tinha reagido às agressões da sua mãe e ela disse que, realmente isso nunca aconteceu que, enfim o Johnny simplesmente se escondia e evitava o drama e, portanto, sim este foi, em dúvida também um momento importante no julgamento a irmã da Amber também testemunhou e disse que o Johnny estava constantemente a chamar nomes horríveis à Amber e que chegou inclusivamente a assistir momentos em que o Johnny agrediu a sua irmã outro momento que eu também achei realmente muito importante neste julgamento foi toda a questão à volta das feridas da Amber portanto, muitas testemunhas disseram que não viram as feridas da Amber no entanto ela disse que escondia as feridas com maquilhagem e, inclusivamente a sua maquilhadora testemunhou em julgamento e contou que houve uma vez em que teve de usar um batom vermelho realmente para conseguir disfarçar as nóduas negras que a Amber tinha no seu rosto Camila Vasquez que era então advogada do Johnny Depp apresentou uma série de fotografias que foram tiradas 24 horas depois do evento em que o Johnny supostamente agrediu a Amber e na altura a Amber tinha dito que essas agressões a tinham deixado com hematomas cortes e um nariz inchado e possivelmente partido no entanto nas fotos que foram realmente projetadas durante o julgamento a Amber não parecia ter qualquer tipo de feridas durante essa altura durante a mesma semana o júri viu outras fotografias que tinham sido tiradas pela própria Amber que realmente mostram regiões avermelhadas do rosto após a última discussão que tinha acontecido em maio de 2016 antes de ela pedir portanto o divórcio no entanto a Vasquez mostrou duas cópias diferentes da mesma fotografia e sugeriu que a Amber tinha manipulado uma delas no entanto a Amber negou essa acusação Outro ponto também muito importante neste julgamento foi então o evento que ocorreu na Austrália em 2015 e portanto como eu já vos tinha dito anteriormente o Johnny e a Amber tinham vivido na Austrália durante algum tempo na altura em que o Johnny estava a fazer as filmagens para os piratas das Caraíbas e na altura em que eles estavam na Austrália houve realmente uma grande grande discussão que acabou com o Johnny a ficar sem o seu dedo e como em qualquer outro evento falado ao longo deste julgamento a história da Austrália tem versões completamente diferentes mas independentemente de tudo o que aconteceu naquela casa certamente foi horrível porque as fotografias do local mostram imenso sangue garrafas partidas e foi dito inclusivamente que o pessoal de limpeza demorou imensas horas para limpar a casa toda segundo o Johnny Depp a Amber atirou uma garrafa de vodka contra ele o que fez com que o Johnny ficasse então sem o seu dedo e o House Manager na altura testemunhou que toda a zona da casa estava cheia de vidros e que realmente essa garrafa de vodka estava realmente partida e disse algo muito curioso que foi uma coisa que a Amber lhe disse a ele depois de tudo isto ter acontecido e segundo ele a Amber virou-se para ele e perguntou-lhe se alguma vez ele já se tinha chateado tanto com uma pessoa ao ponto de simplesmente se passar com ela inicialmente o Johnny não tinha contado a ninguém aquilo que ele posteriormente disse é verdade não é? ele foi também questionado em relação a isso e ele diz que realmente não contou porque não quis arranjar problemas à Amber e portanto disse que tinha simplesmente cortado o dedo a Amber por outro lado tinha uma história completamente diferente e contou que ele é que cortou o dedo ao atacá-la e que para além disso tudo ela tinha sido abusada sexualmente com uma garrafa ele está pegando meus braços ele está tocando meus braços ele está tocando minha underwear e este ponto do abuso sexual foi realmente também um ponto muito chocante no julgamento porque eu acho que este ponto nunca tinha sido falado anteriormente portanto nos anos anteriores e realmente foi algo que acho que ninguém estava à espera que ela dissesse outro ponto também muito importante e bastante discutido neste julgamento foi a questão das fezes encontradas na cama no lado do Johnny Depp eu nem sei bem como é que é de abordar este assunto porque realmente eu fiquei mega chocada quando soube disto não sei se fui a única por favor digam-me nos comentários mas realmente achei tão ridículo que enfim nem pronto eu acho que foi realmente um dos pontos que as pessoas mais se concentraram neste julgamento porque acho que realmente ninguém estava à espera de ouvir esta mas realmente foi um momento muito muito bizarro na minha opinião e então basicamente o que aconteceu foi que em 2016 foram encontradas fezes em cima da cama deles não é e as fezes estavam no lado da cama onde o Johnny Depp dormia e isto aconteceu pouco depois de Amber ter ido então para a coxela com os seus amigos e o Johnny Depp contou então que na altura em que ele soube deste acontecimento não é que ele achou aquilo tão bizarro e tão nojento que ele simplesmente se riu da situação porque nem teve reação possível para aquilo mas pronto basicamente a Amber disse que tinham sido os cães no entanto o Johnny disse que era impossível porque os cães eram pequenos e que aquilo era claramente de uma pessoa e não de um cão porque eles não conseguiam fazer aquilo e pronto era uma foto de um cão de um cão e na minha parte do cão era um cão era um cão human fecal matter um cão um cão eu entendi por que não era um cão não era um cão não era um cão um cão um cão que eu ia isso era um cão Foi tão fora Foi tão bizarro E tão grotesco Que eu só pude rir Seja como for, um dos seguranças Também no seu testemunho Disse que a Amber antes de ir então para a Coachella Com os seus amigos Que se virou para ele e disse-lhe Relativamente a esse assunto das fezes Que aquilo tinha sido uma brincadeira Horrível que claramente Correu mal Outro ponto também muito importante que aconteceu neste julgamento A meu ver foi então Quando se falou sobre o acontecimento Do dia 21 de Maio de 2016 Portanto isto foi Foi uns dias antes Da Amber pedir então o divórcio E o que aconteceu neste dia, portanto no dia 21 de Maio Foi que houve realmente uma grande discussão Entre a Amber e o Johnny Devido a toda esta questão das fezes E segundo o testemunho De um amigo da Amber A Amber ligou-lhe no momento em que Ela estava com o Johnny E ela basicamente colocou o telefone altifalante Com o Johnny presente, não é? E disse que o Johnny achava que ela e o seu amigo Tinham feito então aquilo na cama dele E ele basicamente Continuou a contar que de repente Ouviu um barulho nas escadas E que foi tudo muito agressivo E que o Johnny estava claramente a ser muito agressivo Com a Amber E que foi então quando ele de repente A ouviu a gritar pelo telefone E decidiram então chamar o 112 A Amber, relativamente a este acontecimento Contou então que o Johnny lhe bateu com o telefone na cara E que ela, enfim, começou a chorar E houve realmente uma amiga da Amber Que foi então até à casa E basicamente ela também testemunhou E disse que o Johnny estava a ser muito, muito agressivo Mas que depois lá saiu da casa E foi então quando mais tarde chegou a polícia Até ao local E existem realmente fotografias de como a cara da Amber Estava na altura E os amigos dela que testemunharam Disseram que de facto o rosto dela estava assim No entanto A polícia foi chamada ao local Como eu já vos tinha dito E quando os agentes da polícia chegaram A coisa não foi bem assim Como a Amber estava a dizer Ou pelo menos foi isso que eles testemunharam em tribunal Eles testemunharam então Que quando eles tinham chegado ao local Que não viram os ferimentos da Amber Inclusivamente mostraram-lhe as fotos E eles disseram que ela não estava assim Quando eles chegaram E que no local não existiam quaisquer evidências De que tivesse ocorrido um crime Ou qualquer tipo de agressão E na verdade Estes polícias não foram os únicos Porque nos dias seguintes Como eu já vos tinha dito anteriormente Muitas pessoas que lidavam com a Amber E com o Johnny Testemunharam também em tribunal Que não viram estes ferimentos no rosto da Amber Outro momento chave no julgamento foi então Uma troca de mensagens que existiu Entre o Johnny Depp e o seu amigo Que era então o Paul Bettany Portanto durante o julgamento Foram mostradas mensagens trocadas entre eles os dois E nestas mensagens o Johnny dizia Vamos queimá-la Vamos afogá-la antes de queimá-la E depois fez também outra sugestão Um bocadinho obscena Que eu acho que não posso dizer no meu vídeo Porque é um bocadinho agressiva demais Mas basicamente ele disse Vamos não sei quem não sei o que mais Para ter a certeza de que ela está morta Pronto Foi assim uma coisa bastante agressiva E portanto Sim, essas mensagens foram mostradas no tribunal E quando lhe perguntaram acerca destas mensagens Ele disse que muitas destas frases Tenham sido retiradas diretamente De uma cena humorística de Monty Python Que já agora eu adoro Monty Python Pronto Foi aqui um apartezinho Mas sim gosto imenso de Monty Python Claramente por influência do meu pai Mas pronto E então basicamente ele disse Que era um filme que enfim Todos tinham visto quando tinham 10 anos de idade E que existia realmente um grande humor Irreverente e abstrato Pronto Foi basicamente esta a explicação que ele deu Mas que apesar de tudo Ele estava bastante envergonhado Por ter escrito aquelas mensagens Explicou também que aquelas mensagens Eram no fundo uma tentativa De trazer algum humor Para a situação que ele estava a viver naquele momento Outro momento que eu também achei bastante importante Foi quando tivemos Tanto de um lado como do outro Psicólogas que falaram acerca Do estado de saúde mental da Amber E ambos os lados tinham diagnósticos Completamente diferentes Como já seria de esperar Não é? E a psicóloga Shannon Curry Que fazia então parte da equipa do Johnny Depp Disse ao júri que acreditava que a Amber Tinha dois diagnósticos de transtorno de personalidade Sendo que um deles era síndrome de borderline E o outro era então transtorno de personalidade histriónica E segundo a psicóloga existe então Uma instabilidade emocional Que faz com que as pessoas que sofrem este tipo de transtorno Façam muitas acusações falsas Podem inclusivamente tornar-se pessoas muito abusivas com o parceiro Especialmente quando sentem que A pessoa que está com elas precisam realmente de espaço E que estão a tentar afastar-se da situação E portanto quando sentem que isto está a acontecer Começam então a fazer algumas ameaças Através do sistema legal, por assim dizer E isto tudo realmente como uma tentativa De evitar que a pessoa se vá embora E portanto de facto é curioso, não é? Porque quando o Johnny estava fora da cidade Foi realmente quando a Amber pediu o divórcio E pediu a ordem de restrição Portanto realmente é bastante consistente Digo aquilo que esta psicóloga disse Na Austrália, quando tivemos o grande combate Onde eu perdi o dedo do meu dedo Ao menos 5 bilhões e 2 bilhões Eu fui para 2, 2 Para evitar falar com mim Para evitar me atrapalhar Para evitar me atrapalhar Para evitar o combate Não evitar o combate Você evitar a solução Nós não podemos atrapalhar Vão estar ficando Ela pode começar com um slap, pode começar com um shove, pode começar com um TV para a minha cabeça. A necessidade de conflito. A única coisa que eu aprendi a fazer com isso é exatamente o que eu fiz como criança. Retrieve. Eu não pude você. Eu não pude você. Eu não pude você, por favor. Eu não pude você. 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 Eu pude você. Eu pude você. Você é uma criança. Você é uma criança! Você começou com lutas físicas? Eu começou com lutas físicas. Sim, você começou com lutas físicas. Então eu tive que sair de você. Sim, você fez. Você fez a coisa correta. A coisa grande. Você é admirável. No entanto, por outro lado, temos também a psicóloga Dawn Hughes, que testemunhou em nome da equipa da Amber. E ela basicamente diagnosticou o transtorno de stress pós-traumático, que foi então causado pela violência de Johnny Depp. E por fim, chegamos então ao último ponto que eu considerei realmente muito importante neste julgamento, que foi então o testemunho da Kate Moss. E então, só para dar aqui algum enquadramento, ok? Porque o testemunho da Kate Moss foi realmente muito importante, mas também existe um motivo pelo qual foi bastante importante, para além do óbvio. Isto porquê? Porque durante o julgamento, houve um momento em que a Amber fez referência à história que ocorreu nas escadas com a Kate Moss. Isto realmente a propósito de um episódio que a Amber estava a contar, em que basicamente ela estava nas escadas e o Johnny estava então a tentar agredi-la. E depois o que aconteceu foi que a irmã da Amber meteu-se no meio dos dois para proteger a Amber. E a Amber conta então que quando a sua irmã se meteu no meio, ela automaticamente se lembrou do episódio das escadas com a Kate Moss. E depois ela continuou a contar que ela deu um murro ao Johnny, e que na verdade ela nem sabe bem onde é que foi arranjar esta força, não é? Porque ela viu que a irmã estava lá no meio e realmente passou-se. E pronto, e a irmã da Amber também testemunhou e manteve a mesma história que a Amber contou. Por outro lado, o Johnny contou uma história também bastante diferente. E segundo o Johnny, o que aconteceu foi que a Amber estava a tentar agredi-lo nas escadas. E que a irmã da Amber de repente apareceu e meteu-se no meio para tentar impedir que a Amber agredisse o Johnny Depp. E quando estava no meio, a Amber conseguiu então dar um murro ao Johnny. E de facto existe uma fotografia do Johnny em que ele está com uma nódula negra na cara e que foi então resultado desse momento que aconteceu. Mr. Depp, could you please explain to the jury the circumstances that led to you having the bruise that's reflected in this photograph? She was, uh, coming out, you know, trying to, uh, well, trying to get to me. Whitney stepped in front of Amber and was facing Amber to stop Amber and, uh, and, uh, when she was in between us, Amber snuck in the, she reached, got the roundhouse. Seja como for, como vocês puderam perceber, a Amber falou o nome da Kate Moss durante o julgamento e, de facto, a Kate Moss apareceu em julgamento para testemunhar e foi um testemunho até bastante rápido. Como vocês sabem, a Kate e o Johnny Depp tiveram então um relacionamento e, basicamente, ela testemunhou que o Johnny nunca a empurrou e que nunca foi agressivo com ela. e ela esclareceu, uh, toda a situação que tinha acontecido então nas escadas. Ela contou então que, quando estava a sair da sala, que tinha então escorregado nas escadas e magoou as suas costas e, então, devido a isso, ela começou a gritar com dores. E, segundo a Kate Moss, o Johnny voltou para trás a correr para a ajudar e levou-a então para o quarto e deu então algum apoio médico. Disse ainda que o Johnny Depp nunca a empurrou ou a agrediu durante os anos em que eles estiveram juntos. E, portanto, foi, sem dúvida alguma, um testemunho muito, muito importante, não é? Primeiro de tudo por, lá está a razão, óbvio, que é o facto de ela ter dito que ele nunca foi agressivo com ela, mas também porque a Amber tocou naquele ponto no julgamento e, enfim, seria-lhe um bocado útil pela colatra, mas pronto. E, realmente, de uma forma geral, e aproveito para dizer isso, de uma forma geral, todas as ex-namoradas do Johnny Depp o defenderam e disseram que ele nunca foi agressivo com elas. Houve, sim, uma ex-namorada, que eu agora não me recordo do nome, mas ela também testemunhou em tribunal, que veio dizer que houve uma vez que o Johnny Depp foi agressivo, no sentido em que atirou uma garrafa contra a parede, penso que foi isto. No entanto, ela não disse que o Johnny Depp foi agressivo com ela, portanto, no fundo, não existe nenhuma ex-namorada que tenha sofrido agressões diretas por parte do Johnny Depp. E, de uma forma bastante resumida, o julgamento foi isto, ok, malta, também não quero estar a falar sobre tudo, tudo, tudo. Houve também outros pontos importantes, também se falou sobre a questão da carreira, de como, enfim, tudo isto afetou a carreira do Johnny Depp. Também se falou de como isto afetou a carreira da Amber, isso também foi uma coisa bastante discutida ao longo do julgamento. Inclusive, apareceu um economista que disse o dinheiro que o Johnny Depp não fez durante aquele tempo, que, por acaso, eu até decorei, foram 40 milhões. Mas, pronto, realmente falou-se também sobre esse assunto. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que estes pontos que eu falei foram, realmente, aqueles que eu considero, pelo menos, mais importantes e queria, realmente, partilhar convosco. E chegamos, então, ao dia 1 de junho de 2022, que foi, então, quando o júri chegou a um veredito. E o resultado deste julgamento foi que o Johnny Depp ganhou o caso por difamação contra a Amber Heard. O júri considerou que a Amber, de facto, difamou o seu ex-marido no artigo do Washington Post de 2018. E, devido a isto, o Johnny iria, então, receber uma indenização no valor de 15 milhões de dólares. E, para além disto tudo, o júri também rejeitou as alegações de difamação da Amber contra o Johnny Depp, ao afirmar que não foram comprovadas. No entanto, considerou a segunda das três como difamatória e falsa. E, portanto, o Johnny teria, então, de pagar 2 milhões de dólares à Amber Heard. E isto é, então, relativo àquelas declarações que eu vos tinha dito no início deste vídeo que o antigo advogado Johnny Depp tinha feito no Daily Post. Portanto, dessas três declarações, o júri disse que duas não havia provas. Uma delas, de facto, parecia ser falsa. E, portanto, daí o Johnny ter de pagar esses 2 milhões de dólares. E este foi, então, o vídeo de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Partilhando só aqui agora um bocadinho a minha opinião relativamente a este julgamento. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tenho a dizer que fiquei bastante feliz com o verdicto, eu não vou mentir. Eu acho que seria ridículo se a Amber Heard ganhasse este julgamento. Totalmente que respeito se existirem pessoas a ver este vídeo que acham ou que acreditam mais na versão da Amber. Eu, pessoalmente, acredito na versão do Johnny Depp e, sinceramente, acho que existem... Existiram até momentos no julgamento que realmente mostraram isso, porque eu não sei se... Enfim, se vocês viram o julgamento, se vocês repararam nisto. Mas uma coisa que eu achei realmente curiosa foi que quando o Johnny Depp estava a testemunhar e quando a Amber Heard estava a testemunhar, eu reparei que cada vez que existe algum tipo de acusação, o Johnny Depp não tinha problemas em, às vezes, admitir que sim, que esteve errado. Estão a ver o que eu estou a dizer? Enquanto que a Amber manteve sempre a mesma história e foi apanhada na curva várias vezes. Houve vários momentos em que ela foi apanhada na curva e ela simplesmente dizia que não se recordava ou algo do género. Uma coisa que eu achei, por exemplo, engraçada a esse nível foi... Já não me recordo bem qual é que foi o tema, mas, basicamente, acho que foi da primeira vez que o Johnny Depp tinha agredido e, basicamente, ela disse que nunca se esqueceu da primeira vez em que sofreu esse abuso por parte dele, até porque estava um dia de verão e não sei o quê e não sei o que mais, mas, de repente, já não sabia, tipo, a ordem dos eventos. E, na altura, a advogada do Johnny perguntou-lhe e ela disse... Ah, isso eu já não me recordo muito bem. E, então, não sei, acho um bocado inconsistente. Estão a ver o que eu estou a querer dizer? O que é que eu acho? Acho que nem a Amber nem o Johnny eram pessoas perfeitas. E, quando eu estou a dizer isto, é no sentido em que eu não duvido absolutamente nada de que o Johnny se tenha passado algumas vezes. passado no sentido de, enfim, ter batido nos móveis e ter atirado coisas à parede. Não me admira nada que isso seja verdade. Acho, sim, que ele nunca lhe pôs as mãos em cima. Eu acredito mesmo que ele nunca, nunca foi agressivo com a Amber. Mas, pronto, e acho que as evidências mostram isso, na minha opinião pessoal. E, portanto, fiquei feliz com o desfecho deste julgamento. Acho que eles os dois juntaram-se e acho que tanto um como o outro acabaram por puxar um pouco a parte menos positiva dos dois. É um bocado isto que eu acho. Portanto, uma relação totalmente tóxica, na minha opinião. A Amber acho que tem ali muitos problemas e acho que ela é uma pessoa muito manipuladora e é realmente uma grande mentirosa, na minha opinião. O porquê dela ter feito isto? Não sei. Há quem diga que foi uma questão de dinheiro. Eu simplesmente, não sei, acho que existe ali mesmo um distúrbio qualquer nela. E daí também fazer sentido para mim aquilo que a psicóloga disse. Acho que faz todo o sentido. E, pronto, e basicamente esta é assim a minha opinião de forma resumida em relação a este caso. Seja como for, malta, este foi então o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu gostava também, obviamente, de saber a vossa opinião. Portanto, partilhem comigo aquilo que vocês acharam relativamente a este caso nos comentários. E, pronto, não se esqueçam, claro, de deixar o vosso grande gosto se gostaram deste vídeo. E se gostam dos episódios de Solve-te em geral. E também de subscrever ao canal se são novos por aqui. E, por fim, de... Uff, até já estou a ficar cansada. Socorro. De ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isso, malta. Um grande, grande beijinho para quem está a assistir. E vemos-nos, então, no meu próximo vídeo. Beijinhos!